98 FM tem sucesso, toda hora a Muri FM, 98, você que viu, a gente toca Timurinha FM Timurinha FM, a minha, a sua, nossa, a melhor companhia por aqui, tocando o que toca o seu coração Segue André Ribeiro contigo até as 12 horas, levando só as melhores aqui na Melhor 9 horas mais 8 minutos, vem chegando muito mais música, muito mais emoção no seu rádio nessa manhã maravilhosa de sexta-feira O sucesso do seu rádio não para amanhã Timurinha, moda derramada, João Neto e Frederico é a minha primeira nesse bloco musical Poeira da Lua, Marcos e Beluti e também o Molhado da Saudade, Gino e Geno Mais música, mais emoção no seu rádio, André Ribeiro contigo até as 12, levando só as melhores através da 98.5 Timurinha FM de Andirá, norte do estado, para toda a nossa região Vem que vem e nós vamos que vamos, pra você e com você, moda derramada, João Neto e Frederico, bom dia!